Vamos começar então a sessão, portanto a todos, eu queria só dar as boas-vindas ao Mundo Lisboa, que é a primeira edição do Festival de Sustentabilidade, que tem vários eventos, muitos dos quais online por causa da pandemia que nós estamos a viver, mas também existem alguns eventos presenciais, para aqueles que tenham um bocadinho mais de curiosidade depois podem ir ao nosso site, o mundo.pt, consultar o programa completo e ainda se podem inscrever em alguns dos eventos, os online têm mais vagas do que os presenciais, naturalmente. Estamos aqui hoje para começar então o primeiro evento com a Inês Gonçalves, que nos vai falar um bocadinho de como dar lixo à criatividade. A Inês é da Associação Movimento Sem Palhinhas, ela vai nos dar aqui este pequeno palhinho, workshop com a duração estimada de uma hora, mais ou menos, portanto eu vou dar um bocadinho a palavra à Inês. Olá Inês. Olá Diana, olá. Antes de mais gostaria imensamente de agradecer o convite e felicitar a organização deste evento Festival Fantástico do Mundo, é realmente uma alegria estar aqui presente convosco. e portanto também falar um pouco sobre todos estes temas e de como podemos realmente com pequenos passos e com pequenas práticas e de forma até muito simples fazer toda a diferença. Vou só aqui então fazer, vou agora partilhar aqui, entretanto fiz aqui uma pequena apresentação PowerPoint, vou partilhar aqui a tela, vou só aqui falar um bocadinho do movimento sem palhinhas, não sei se já conhecem, se já o tinham ouvido falar, estamos juntamente com uma série de outras associações, movimentos fantásticos nesta missão de sensibilização ambiental para a problemática do lixo, em particular também do lixo plástico, como sabemos que temos estes desafios ambientais enormes. Eu queria só perguntar se entretanto, eu espero que sim, já estão a ver a tela, espero que sim. Diana, podes-me só confirmar, nem que seja assim só com... Eu estou a ver a tela e queria só dizer aos participantes do nosso evento que eles estão em mute, mas caso tenham algumas questões podem sempre ir colocando no chat que eu e a Inês e a Carla, também da equipa Mundu, vamos sempre acompanhando para dar resposta, mas sim, já estamos a ver a tela. Ótimo, excelente. E queria dizer também, pronto, que esta apresentação surgiu, mas que inicialmente a nossa sugestão era de uma atividade prática, presencial, mas pronto, devido a esta situação da pandemia resolvemos então fazer um evento online e vou então aqui começar, ok? E portanto, o Movimento Sem Parinhas, vou só aqui apresentar um vídeo, mas nós estamos então a este movimento, somos um grupo de voluntários que tem como missão trazer este trabalho de sensibilização ambiental para os problemas do lixo, do desperdício, em particular do lixo plástico e todos os desafios que estamos a enfrentar e que já enfrentamos infelizmente há bastante tempo, mas que se têm vindo a agravar com os plásticos nos oceanos e nos meios aquáticos e não só, porque os microplásticos, creio que devem ter alguma noção, que já estão em todo lado, inclusive no ar que respiramos, portanto, devido às fibras textas, sobretudo, que libertam e portanto todos estes desafios levaram-nos em 2018 a avançar com uma ação mais organizada no sentido de contactarmos estabelecimentos para fazerem esta transição a partir da palhinha, Movimento Sem Palhinhas, a partir da palhinha porque pensamos que é um objeto simples, que devia ser fácil fazer esta transição, não é? Ou deixar de usar a palhinha porque para a maioria das pessoas não é realmente necessária e caso precise mesmo então fazer a transição para uma palhinha mais sustentável que não a de plástico. e através da palhinha aproveitamos claro que esse é um primeiro passo que deveria ser simples, mas que nem sempre foi e que nem sempre é, para realmente fazer outras mudanças nesta transição de um consumo mais pensado e mais sustentável e em harmonia mais com o nosso planeta. E o que é que nós fazemos? Fazemos ações de limpeza incluindo com escolas, com empresas e também contactamos então estabelecimentos neste sentido e não só outras associações, fazemos muitas parcerias sempre neste trabalho de sensibilização e trazer informação, conhecimento e também apelar à redução, ao repensar do nosso consumo. Já vamos falar um bocadinho mais como poderemos fazê-lo de forma muito prática, mas entretanto vou só mostrar aqui este nosso vídeo e vou só, só um momento, que estas questões tecnológicas também estamos sempre a aprender e nesta altura da pandemia tivemos todos que fazer esta transição um pouco. Pronto, vou só aqui compartilhar. Peço desculpa, não está aqui. Exato, agora sim. Ok. Pronto, vamos lá. Isto está sem som, não é? Está sem som? Sim, ele teve sem som. Creio que ficou um bocadinho desfocado. Depois eu tenho o som, ah, se calhar, ah, ok. Mas, ok, é muito importante porque o próximo vídeo que eu vou apresentar, que era fazer então dar lixo à criatividade, é mesmo necessário o som. Ok, agora sabemos. E assim, ouvem, vou só colocar outra vez. Ainda não? Sim, agora sim. Ok, então vamos ver o que é que se passou, se calhar não amplio, pronto. Ok, obrigada pelo feedback das tecnologias. Vou então só aqui mudar outra vez. Aqui. Ok. E então, só para mostrar aqui um bocadinho das nossas atividades desde 2018. Trabalhamos em muitas parcerias, inclusive com outras associações e movimentos também, felizmente, tem crescido imenso. Gostaria de saber quem está aqui presente, se faz parte de alguma, se conhece outra, adoraria saber. E, entretanto, também temos aqui uma lista de alguns dos estabelecimentos que aderiram a esta missão, também através das palhinhas. Claro que nós aproveitamos, ou seja, deixaram de servir palhinhas ou só servem palhinhas quando realmente é necessário, não é? Porque muitas vezes nós pedimos uma bebida nos restaurantes, eu já pedi, já me calhou pedir, sem palhinha e mesmo assim venho com palhinha. Às vezes até venho com duas palhinhas, portanto é totalmente necessário, é repensar um bocadinho através deste objeto tão simples como realmente muitas coisas, muitos objetos que usamos e, sobretudo, os plásticos descartáveis, são muitas vezes internamentos necessários. E fizemos muitas ações de limpeza, tanto a nível urbano, como também com escolas, também nos parques, mas também nas praias, temos feito muitas desde então. E temos muitas parcerias e um dos outros movimentos com quem trabalhamos muito proximamente é a Lindo Mar, não sei se conhece, que está na zona de Foz do Orelho, Caudas da Rainha, fazem um trabalho fantástico de limpeza daquela região, mas não só. E tivemos também uma parceria com a Direção Regional do Ambiente dos Açores, que fez uma campanha fantástica nos Açores também, que aderiram mais de 100 estabelecimentos ao movimento de empenho, mas pronto. Portanto, foi excelente porque estas iniciativas geram muito debate e as pessoas começam a pensar mais profundamente no impacto que os seus hábitos diários e às vezes que nem temos consciência têm no dia-a-dia e no nosso planeta. E hoje este workshop, dar lixo à criatividade, no fundo é realmente uma forma quando nós conseguimos aproveitar e reaproveitar ao máximo objetos que, se calhar, nós pensamos que não têm mais qualquer utilidade quando vão para o lixo, não é? Às vezes nós pensamos que será lixo, será verdadeiramente lixo e já vamos partilhar algumas formas de reutilizar, fazer o tal upcycling, como se chama, alguns objetos que podemos ter em casa, não é? E é muito giro, às vezes, alguns são excelentes para fazer com crianças porque são muito simples e não envolvem, assim, nem objetos cortantes, nem nada, assim, muito complicado. Portanto, as crianças adoram participar nestas atividades e é uma maneira muito gira de sensibilizar e também de nos divertirmos, então, nesta altura de pandemia, que estamos mais em casa e observarmos mais também o lixo que fazemos. E, só para terem uma noção, fui ver este dado no site da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que nos fala que em 2019, em Portugal, por cada habitante a nível anual, cada habitante fez 513 kg de resíduos, que é, assim, uma coisa gigantesca. Quando a pessoa pensa um bocadinho, e no total, portanto, da população, foram 5.281 milhões de toneladas de resíduos urbanos, que é, assim, uma coisa abismal, abismal. E, portanto, é realmente urgente aprofundarmos os 5Rs, que provavelmente já ouviram falar, os 5Rs da sustentabilidade, do nosso estilo de vida e na forma como consumimos. E os 5Rs são repensar, ou recusar, ou reduzir, ou reutilizar, e, por fim, reciclar. Repensar, quando falamos em repensar, é repensar realmente toda a forma como consumimos. E entender que, se calhar, há coisas que não necessitamos, há coisas que não são, assim, tão importantes. Repensar também na forma como tudo é produzido, e que o lixo, quando deitamos fora, não existe fora. O fora é no planeta, e, portanto, fica aqui. E, até já fora do planeta, não sei se têm noção de que existe imenso lixo no espaço, que é uma coisa incrível. Já, porque, devido à nossa atividade aqui na órbita da Terra, já também existe imenso lixo eletrónico, e não só. Portanto, quando pensamos, as matérias-primas também que requerem para produzir aquilo que usamos no nosso dia-a-dia, é repensar tudo isto, o nosso estilo de vida. É claro que, para quem se inicia neste caminho, pode parecer um bocadinho demasiado, não é? Portanto, isto é passo a passo. O que interessa é começar. Todos temos o nosso percurso, e uns é mais rápido, outros mais ao seu ritmo, porque também na vida do dia-a-dia, às vezes, certas mudanças de hábito não são simples. E, é nesta atitude sempre de aprendizagem, e nunca de perfeição, mas sim de progresso. Porque é assim, e deve ser feito de forma também gentil. Pelo menos esta é a nossa abordagem no movimento a Sem Palhinhas. O recusar, lá está, o recusar as palhinhas, às vezes é tão simples a dizer não à palhinha, olha, não preciso, quero uma vida sem palhinha, não quero saco, descartável, não preciso, levo o meu próprio saco, recusar as embalagens que são demasiadas, às vezes recusar, eu às vezes não compro muito online, evito ao máximo, pronto, mas agora, então, na altura da pandemia, se calhar cresceu bastante. Aquilo que se nota muitas vezes é que as embalagens vêm com uma quantidade de plástico, que é embrulhar todos os objetos, que é, às vezes, uma só pergunta, mas para que é tudo isto? É um exagero? E este recusar também pode ser escrever uma carta a todas estas, às empresas às quais compramos as nossas coisas, a dizer, esta embalagem que vocês têm, eu acredito que vocês conseguem fazer melhor, nós fazemos sempre esta sensibilização pela positiva, às vezes é difícil, mas funciona muito bem, é uma grande maioria das vezes. reduzir também, através deste recusar e repensar, claro, mas reduzir também, será que precisamos de tanto? Se calhar não. E entender e começar a mudar um bocadinho a nossa visão e também a forma de consumo, o reutilizar ao máximo, e hoje vamos falar um bocadinho também um pouco sobre isso, nesta de dar lixo à criatividade, e, por fim, caso não seja realmente possível, reduzir, no final, pronto, reciclar, reciclar. A reciclagem, como sabem, sobretudo o plástico, infelizmente existem muitos materiais que ainda não são recicláveis, muitos deles também têm muitos componentes tóxicos, que depois é super difícil o processo de reciclagem, portanto, a reciclagem, embora seja fundamental, e ainda bem que existe e que está sempre a ser melhorada, deve ser vista também como uma, não é a última, mas uma das últimas opções. Portanto, o importante é realmente fecharmos este ciclo também, não é? Para uma economia circular, já deve ter ouvido falar, e com certeza aqui no Festival do Mundo vão falar mais sobre este assunto, de aproveitar tudo ao máximo e também tentar evitar o lixo e o deitar fora, porque realmente o lixo pode ser matéria-prima para um novo ciclo, e isso é fantástico, de todas as formas. E vou só confirmar que está tudo a correr bem aqui no chat, espero que sim. Está, está. Está, ok, pronto. Não ouço, não estava a ouvir. E aqui vamos começar a falar um bocadinho aqui da casca da banana. Não sei, pronto, eu gosto, pode ser que lá em casa, não sei, se comem banana ou não, mas é um exemplo muito prático e super simples de como realmente podemos usar a casca de banana. Se calhar a grande maioria das pessoas deita logo fora, não é? Mas a casca de banana é fantástica, se calhar também há aqui pessoas que já fazem compostagem e que deitam a casca de banana para o lixo orgânico, mas quem não tem essa hipótese, eu, por exemplo, ainda não tenho, nem, eu moro entre Sintra e às vezes em Lisboa e ainda não, embora já haja certos bairros que têm um compostor e que estão a oferecer, ainda não é uma coisa muito generalizada, e portanto, ou eu faria em casa e não faço, mas quero aprender, mas aproveito, por exemplo, a casca de banana para outros usos. E portanto, é esta de, se calhar, aquilo que vemos como lixo, que é uma casca de banana, ainda podemos usar de formas fantásticas e reduzir o consumo de outros produtos. E em específico, aqui, a casca de banana, por exemplo, tem que ser fresca, ok? Para aplicar, por exemplo, na pele, não sei se tem noção de que a casca de banana dá, em vez de, se calhar, claro que o pessoal deve sempre ver se é alérgico ou não, primeiro, com estas coisas, ok? Portanto, eu queria deixar esta ressalva aqui. Mas a casca de banana é um produto super natural, super simples e é excelente para aplicar, por exemplo, em picadas, em vermelhidão da pele, em borbulhas, e é apenas usar a casca da banana, pronto, tirar a casca, tem que ser fresca, como eu estava a dizer, ou se retira aquela parte que resta aqui da casca da banana aqui na parte interior. Também se pode fazer máscaras, portanto, é um excelente substituto daqueles cremes que o pessoal pode-se usar para fazer máscaras faciais ou assim. Portanto, estamos a evitar também comprar mais cremes que não necessitamos, por exemplo. E quem diz a casca de banana, existem inúmeras outras receitas naturais que podem pesquisar no YouTube e que nós também vamos começar a fazer mais vídeos no YouTube sobre o assunto. Portanto, lá no canal do ProMundo Ideal poderão ver. E para além deste uso cosmético e até medicinal, a casca da banana também pode ser usada para quem tem plantinhas em casa e eu creio que nesta altura também da pandemia uma série de... retornámos muito à terra, não é? E é maravilhoso também termos uns pequenos vasos em casa, nem que seja com ervas aromáticas, para quem tenha pouco espaço e quem tem mais, e se calhar até tem mais plantinhas. E podemos usar a casca da banana para fazer um fertilizante, um adubo natural fantástico. E a receita eu vou partilhar. É muito simples. Portanto, a receita é três cascas de banana para fazer um litro. Portanto, claro que se pode fazer as contas matemáticas para fazer menos, claro, consoante aquilo que precisemos. E é fantástico porque a casca da banana tem imensos minerais, incluindo o potássio, e que são muito necessários para as plantas, e portanto, e não só, e nós também, mas para nós também. Mas, se usarmos estas cascas, o que se faz é cortar as cascas, cortar muito bem, aos bocadinhos, a casca da banana, e ferver durante 10 minutos, a casca de banana, num litro de água. Esta é uma das receitas. E depois de fervida, podemos coar, ou com filtro de café, ou mesmo só com o coador, passar para retirar as cascas e, assim, restos orgânicos que possam permanecer. E depois podemos adicionar mais um litro de água, é essa mistura. E é um excelente já adubo natural, que podemos colocar nos vasos na terra, pronto, diretamente. E uma vez por mês é suficiente, ok? E depois também pode fazer experiências. Existem outras substâncias que podem ser usadas também para fazer adubo. E gostaria de saber se alguém aqui tem plantinhas e se já usa em casa. Mas, por exemplo, as borras de café também. E também as cascas de ovo também. Mas, pronto, queríamos só falar aqui da banana, porque realmente tinha estas, pelo menos estas duas aplicações, muito simples e que também nos possibilitam já reduzir, porque se calhar não precisamos de comprar aquelas embalagens de adubo ou fertilizante nas lojas que têm sempre uma embalagem de plástico. E, efetivamente, aqui, só interrompo para dizer que me parece uma boa ideia de alguém que está a dizer que compra muito mais cartão. Tem as caixas guardadas para depois contratar o supermercado para devolvê-las. Não sei se esta poderia ser uma boa ideia, mas, efetivamente, é uma sugestão. É uma outra que diz que utiliza as borras do café para as plantas, que, efetivamente, eu fiz também. Fantástico, fantástico. Sim, sem dúvida. Eu acho que tudo... Lá está, esta dar lixo à criatividade é não só aquilo que podemos fazer em casa, não é? Com aquilo que é considerado lixo por nós ou por outros, não é? É, no fundo, ser criativo. E o ser criativo também, nessa das embalagens, é isso mesmo, não é? Como é que este lixo que eu vejo aqui, como é que eu posso usar este lixo para ser um bocadinho ativista ou diminuir o lixo global, não é? Porque eu acho que todas as ideias, essas ideias inspiradas que me estava a contar, podem provocar uma mudança de todo o sistema. E aquilo também que eu gostaria de hoje transmitir é que, realmente, faz toda a diferença. Estes pequenos gestos, que às vezes podem parecer que são uma gota no oceano, fazem toda a diferença. E nós nunca sabemos que, ao contactarmos, se calhar, esse supermercado para devolver as embalagens, se não vamos estar no início de uma mudança em larga escala, ou mesmo que não seja, mesmo em pequena escala, todos os contributos são fundamentais, igualmente importantes. Mas nós nunca sabemos as repercussões desses nossos atos. E eu acredito, sinceramente, que todas as pessoas fazem toda a diferença com estes pequenos gestos, ou grandes gestos, e é fantástico, sem dúvida. E adoraria saber se eles depois aceitam essas embalagens, qual é que é a resposta. Já, agora, não sei quem é que partilhou. Seria interessante saber se o desenvolver da sugestão é da prática. Sem dúvida. E nós estamos aqui também para apoiar todo tipo dessas iniciativas, e se precisarem de apoio para organizar algo, para escrever algo, também estamos aqui também, seja apoio moral ou mais logístico, estamos aqui também para ajudar, ok? E as borras de café, também já agora, se quiser deixar no chat como é que as usa, seria fantástico, para que os outros participantes também aqui hoje, e também está a ser gravada, não é, esta ação, possam ficar com essa informação. Achava fantástico. Sim, foi a Diana. Daqui a pouco ela vai partilhar a sua receita. Ah, fantástico, ok, muito obrigada. E agora, agora num outro, pronto, passando os resíduos orgânicos para os resíduos, então, mais plásticos, em particular os tetrapac, que são aquelas embalagens, ou e-cal, também são chamadas, aquelas que, já vou mostrar aqui o vídeo, e agora eu vou pedir que me confirmem, primeiro, que o som está a funcionar bem. Este foi um vídeo que fizemos recentemente, e que foi numa campanha também relativamente ao impacto negativo que as beatas dos cigarros têm no meio ambiente, as beatas, como sabem, agora também há nova lei, não é, que dá multa para as pessoas que deitam beatas para o chão, as beatas, infelizmente, têm plástico na sua constituição, e muitos mais outros, muito mais outras substâncias e contaminantes, super tóxicos, e, portanto, são um grande problema, porque, realmente, se calhar a maior parte das pessoas nem tem noção, não é? Já têm havido muitas campanhas nesse sentido, de ter esse cuidado, e agora, pronto, saiu a lei, acho que no primeiro mês da lei foram passadas as 44 multas, vir no outro dia às notícias, pronto, mas mais do que penalizar, é realmente trazer esta consciência de que realmente é muito importante, e de que devemos, para quem fuma, pronto, deixamos sempre à consciência de cada um o deixar de fumar ou não, não é? Também é um contributo para a saúde e para o planeta, mas, pronto, cada um tem essa liberdade de escolha e de consciência, claro, e respeitamos tudo isso, mas pedimos e apelamos sempre que as beatas sejam colocadas no lixo. E também já há projetos de reciclagem das beatas, não sei se sabiam, fazer materiais tijolos de construção. E, portanto, tudo isto para eu introduzir agora, como é que vamos fazer? Pode ser... ...como embalagem tetrapaco, são aquelas embalagens, mas tem que ser grande, de um litro, ou do leite, ou aquelas embalagens do sumo, se realmente consumimos, não é? Aquelas, às vezes, aqueles chumos de fruta. Já vão ver agora a imagem. E como podemos, passo a passo, e isto é muito giro para as crianças, as crianças adoram fazer, e não só, eu também adoro fazer estas caixinhas, e pode usar também como porta-moedas, pronto. É uma ideia muito giro. E vamos mostrar, então, como é que... De forma muito simples. Eu vou só... Vou carregar. E vou... Vou partilhar agora a imagem. E é fazer, no fundo, este upcycling. Vou só parar. Estão a ouvir o som? Eu vou só. Ainda estamos a ver a imagem da casca da banana. Acho que agora vai ficar. Eu não sei porque a imagem está a ficar um pouco desfocada, mas... E agora? Já estão a ver a imagem? Estamos a ver a carregar. Ok. E ouve o som? Eu acho que o som não se ouve, Inés. Bom, então eu vou fazer, tipo... Se não se ouve, vou adaptar e vou... Mas ouvem a minha voz, certo? É. Sim. Então eu vou... Falar um pouco. Eu só não entendo, peço desculpa, mas a imagem não está muito... Não sei porquê. Pois é. Ah, agora já está. Se calhar é na qualidade do vídeo da... Mas agora já está um bocadinho melhor. Está melhor. Está, está. Está. Pronto. Então estamos a falar desta problemática das beatas. Portanto, é um cinzeiro bolso que pode oferecer às pessoas amigas, aos familiares que fumam, para não leitarem a beata no chão. Vamos só aqui. Pode contaminar uma só beata cinquenta litros. E, portanto... E agora vamos aqui fazer, através desta embalagem tetrapaca. Lá está, são estas embalagens. E como fazer o tal upcycling e... Eu, por exemplo, ainda consumo leite de aveia. Há quem já faça em casa, também se pode fazer. Mas quem beba sumos, ou assim, de vez em quando... Ou pode pedir aos vizinhos que ainda façam para... Mas tem que ser de um litro, ok? E tem que ter... Tem que ter esta... A tampa aqui no meio, ok? Para ficar bem... Meio feitinha. Tem que ser lavada primeiro, claro. Um bocadinho de água e detergente. E aqui o que se faz é cortar primeiro esta parte de baixo. Lavar. Depois abre-se um bocadinho a caixa. Esticar a caixa. E depois de lavada. Convém lavar mesmo bem por dentro, ok? Depois de cortar daquela parte de baixo, lavar por dentro. E depois de espalmada. Como é que se faz? Pronto. Isto é excelente para fazer com as crianças. Dobrar ali... Despalmar inteiramente e dobrar ali aqueles vincos. Depois... Ainda com aquela parte aí fechada. Exato. Vamos cortar também a parte de cima. E não se preocupe. Não precisa de ficar tudo perfeitinho, ok? Direitinho. Depois de espalmadinha. Temos que vincar bastante bem aquelas dobras dali. Depois dobra-se. Depois de dobrado assim espalmado, dobra-se novamente em dois. Eu creio que a imagem dá para ver bastante bem. Depois de tiverem alguma dúvida, estou aqui para tirar. Temos que vincar. No fundo, aquelas partes laterais vão ficar dobradas em quatro. Tanto de um lado como de outro. E depois colocar aquela parte que estava para fora para dentro, da parte lateral. E temos que fazer o mesmo dos dois lados. dobrar novamente. Portanto, dobrar novamente aquela parte ali lateral a meio. E depois, a metade, dividir em dois novamente. Portanto, para ficar em quatro. E assim fica já, de um lado e do outro, dobradinho. Pronto, fica assim. Acho que dá para ver. Isto é realmente muito engraçado de fazer com as crianças. Eles gostam. Depois de ter estas partes laterais já bem dobradinhas. E esta, portanto, tem os buracos em cima e embaixo. Usando uma régua ou não, ok? Pode fazer a olho. Vamos dividir em três. Esta. Ok. Pode fazer a olho. Eu faço sempre a olho. Não interessa ficar perfeito. O que interessa é divertir-se a fazer. Tem que se dobrar com a parte da tampa para a frente, ok? E depois a outra parte dobra-se para dentro. Assim. Acho que dá para ver. Vamos lá. Vou ver vincar, mas ver. À medida que vai dividindo em três, vê se está mais ou menos dividindo em três. Pronto. Fica assim. Vamos também necessitar de uma tesoura. É a única coisa. Tem que ter cuidado se estiver a fazer com crianças. Fazer esta parte ou ajudar, dependendo da idade. E depois, na parte inferior, que não da tampa, vamos cortar naqueles vincos que dividiu em quatro, até ao vinco daquele um terço, não é? Vai ficar ali bem vincado, mais ou menos. E depois corta-se mesmo, retira-se aquela parte. Lá está. Aquela um terço. Corta-se de um lado e do outro. E, portanto, agora está tudo assim dobradinho, mas ainda... Agora voltamos a dobrar, agora assim, a parte da tampinha para a frente. E, entretanto, temos aquelas duas abas, não é? Se estiver ainda muito comprido, vamos cortar. Um bocadinho. Não interessa muito a precisão do corte. Depois vai ver que mais curto ou mais comprido dá, não é mesmo? E, uma vez que vamos encaixar aquela parte dentro, fazemos assim um corte em diagonal também, ali. Fica um pouco ali na diagonal. Que é para ficar tipo uma dobra que encaixa. Vamos começar pela parte dentro e depois também podemos cortar a parte fora. Mas começamos assim para encaixar. E agora o que nós vamos fazer é colocar para dentro. Lá está. Pode não encaixar na perfeição, mas não faz mal. À medida em que vá dobrando, adaptando ali as dobras. Vamos fazendo estes ajustes. E depois temos que apertar bem, que é para ficar assim mais... Mais aconjegadinho e bem encaixado. E, portanto, aqui já está criada a parte interior, não é? E, como podem ver, pode ser um cinzeiro de bolso ou um porta-moedas. E as beatas, se é para um cinzeiro, tem que se apagar antes, que é para não danificar. Porque esta película de plástico interior pode ficar danificada. Mas é excelente porque é imprimiável. Pode pôr lá a piata e dá para lavar mais tarde, depois, com detergente. Portanto, neste sentido, e como pode ver, cabe em qualquer sítio. Cabe tanto na mala como no bolso. E, portanto, pode usar. Ou então com um porta-moedas, também pode fazer um porta-moedas. E, portanto, agora temos como uma forma de fechar também, portanto, não é? Dobramos a última aba para a frente. E carregamos bem no local onde está a tampinha, para ficar lá a marca da tampa. Lá está, como podem ver. E aqui eu sugiro um... Um x-ato, ou então uma daquelas tesouras de pontinha. E aqui é preciso ter cuidado com as crianças, estar lá a ajudar, não é? Ou então dobrar ali um bocadinho com outra tesoura e cortar. E este corte vai fazer, então, um buraquinho. E, portanto, esta embalagem tetrapaque, que à partida, é lixo e é reciclável, atenção. Mas no final de usar, se já não sentir que faz sentido, também pode deitar depois este cinzairo de bolso limpo no lixo. Pronto. No lixo? Não, desculpe. Na reciclagem. Na reciclagem. Em vez de deitar no lixo. Era isso que eu queria dizer. No ecoponto amarelo. Pronto. Ao contrário, há pessoas que pensam que é no ecoponto azul. Também gostaria de partilhar. É um erro muito frequente. Uma confusão muito frequente. E, quando cortamos aqui este buráculo, para fechar depois, então, o cinzairo de bolso ou o porta-moedas, depois fazemos, assim, um pequeno ajuste, não é? Com a tesoura. E, assim, já dá para fechar com a tampinha. E, se quiser personalizar ou fazer, assim, uns formatos, por estar, assim, de lado também, na diagonal, fica mais jeitoso. E, portanto, cá está. Dar lixo à criatividade. E pode usar também para pôr cartões, por exemplo. Não é com a ponta amarela. Pronto. Não sei se já conheciam esta forma de fazer. Vou só ver se está tudo bem. Estão-me a ouvir? Sim. Está tudo bem? Sim. Sim. Não sei se já tinham experimentado fazer algo semelhante ou não. Olha, eu, pessoalmente, nunca experimentei. Fiquei com curiosidade. Para dizer a verdade, eu não... Confesso, não tenho muito jeito assim para trabalhos manuais, mas tu mostraste isto de uma forma tão simples que eu fiquei com vontade de experimentar, não é? Apesar de não formar de forma regular, acho que pode servir para uma carteira muito gira. Exato, exato. E mesmo para oferecer, as crianças adoram fazer, por exemplo, uma prenda gira de Natal ou assim uma coisa. E, portanto, é realmente muito engraçado. É muito engraçado. E podemos usar também para pôr cartões, é isso que eu estava a dizer. Ou qualquer coisa, não é? Papéis, qualquer coisa. E é super simples de fazer. Portanto, o único material necessário é realmente aquela embalagem para quem já não consome, porque lá está a redução, também pode levar-nos a este caminho. Eu ainda não estou nesse passo também. Eu compro muitas coisas a granel, que é uma forma de reduzir muito as embalagens, não é? Mas, por exemplo, leite de aveia. Eu sei que há pessoas que já fazem leite de aveia em casa e gostaria de saber se aqui alguém conhece alguma receita. Aí também se já faz. Acho que não é uma coisa assim muito simples, mas, pronto, ainda consumo pelo menos aquelas embalagens tetra-paca. Mas, se já não consumir, também pode sempre pedir um vizinho, um amigo que ainda consuma para fazer, pronto, ter essa matéria-prima. E o que nós fizemos no movimento foi realmente ao sensibilizar para as beatas. Às vezes vamos fazer a caça à beata, vamos apanhar beatas do chão. E um dos eventos iniciais que íamos fazer aqui no festival era precisamente pelos bairros históricos de Lisboa, porque é onde eu moro aqui, nesta zona. Portanto, seria mais fácil. E iríamos realmente ver a quantidade de beatas. Eu creio que toda a gente tem noção, não é? Não só o lixo, não é? Que se vê por todo lado, mas a quantidade de beatas que está por todo lado. É, assim, assustador. E iríamos, então, fazer esta ação, talvez em breve, quando a pandemia passar e pudermos estar presencialmente, vamos fazer mais ações dessas, com certeza. E iríamos apanhar para termos esta noção. Não se tem noção de que em poucos minutos se apanham dezenas, centenas de beatas. É, assim, uma coisa incrível, incrível. E pronto, o que nós fazemos é depois oferecer, por exemplo, às pessoas que participam, já fizemos vários e oferecemos estes cinzeiros de bolso. Ou até às pessoas que já fizemos com a Zero Waste Lab, que também creio que estará aqui no festival, não é? O mundo. Eu creio que sim. Sim, e eu também. Tivemos alguns eventos com eles, sim. Exato. Fizemos uma vez uma limpeza e uma ação de rua, que andávamos a limpar a rua, mas também a apanhar as beatas. E eles também tinham outro tipo de porta-cinzeiros, que eles faziam com outros materiais, que andavam a oferecer na rua. E as pessoas, ao facto de terem esse cinzeiro de bolso, não é? Facilita muito, porque os faz pensar que já têm esse cinzeiro e que não vão deitar a beata no chão. E ao mesmo tempo damos este miminho. Ok, ok. Então vou começar a colocar aqui a minha beata. Pronto. Mas podem ser usados para outras coisas. E, portanto, esta é uma forma... Existem imensas, para quem quiser realmente... Este workshop era só para dar aqui esta faísca, não é? De inspiração para começar a olhar para tudo aquilo que deitamos no lixo de forma realmente criativa. E que, se calhar, é possível fazer muito e também é possível ter essa perspetiva de ativismo, como a Diana estava a dizer, de contactar as empresas neste sentido de... Ok, vocês estão a produzir muito... As embalagens são um bocadinho exageradas. Ou tem este... Será que é preciso tanto? Não haverá outros materiais? Eu sei que vocês conseguem fazer melhor. E esta frase do... Eu acredito que vocês são capazes de fazer melhor funciona muito bem. Muitas vezes acreditem. Às vezes uma so fica zangada. E, amiga, tens aqui duas questões. Não sei se queres responder. Sim, claro. A senhora Almeida, gostaria de saber se os pedaços que foram cortados são bem aceitos na reciclagem? Ou por serem muito pequenos que não é possível colocar no eco-ponto amarelo? Talvez, sim. Talvez seja complexo, sim. Porque fica muito fragmentado e realmente as embalagens depois têm... Para separar, creio que não dá, efetivamente. Pronto. Há ali uns mini-desperdícios. É verdade. Pronto. Aquilo que às vezes uma pessoa pode fazer é se fizermos muitos, como é o caso nosso, nós guardamos e depois, no final, colocamos todos dentro de um. Depois, em termos de separação, não sei se eles reutilizam ou não. Claro que há realmente este... Há um bocadinho de desperdício, mas também se pensarmos que se quiséssemos comprar um cinzeiro, estaríamos a utilizar um material muito possivelmente novo, inteiramente novo, um recurso material, uma matéria-prima totalmente nova. No fundo, é dar o uso... É dar um uso imediato que poderá ter um impacto também, se for usado então para cinzeiro de bolso, muito grande, porque é esta ação de sensibilização. Mas tem toda a razão, há aqui uma pequena percentagem de desperdício. A Carla Carvalho também pergunta aqui, ela está a falar da parte das beatas, e ela refere que este ano encontrou muitas beatas de cigarros eletrónicos. Eu também cada vez vejo mais, porque cada vez mais pessoas consumam aquela parte dos cigarros eletrónicos. E ela diz, parecem-me de plástico, e se tu poderias confirmar se são mesmo de plástico ou se são recicláveis? É assim, eu não posso nem confirmar, eu sei que há agora uns biodegradáveis, ok? Há outros materiais, mas é assim, mesmo dentro desses eletrónicos há uma variedade imensa de composição. Portanto, é um bocadinho complicado agora estar a responder a essa questão. Mas, eu posso dar um contacto, ok? Da Biatac, e não sei se conhecem, que eles também fazem as cigarros de bolso com canas. É muito engraçado também. É assim, um bocadinho de uma cana e depois tem uma rolha de cortiça. Também são muito giros estes portas de cigarros. Que têm feito este trabalho das beatas há imenso tempo. Têm feito um trabalho maravilhoso. E relativamente à reciclagem. A reciclagem é complexa, não é? É uma coisa muito fácil. A própria reciclagem dos normais. E agora, aquilo que eu sei é que há uma série de outros materiais e é um bocadinho... Eu não tenho esse conhecimento, ok? Porque é um bocadinho complicado dizer se aqueles são ou não. Porque depois, também, quando se olha para a própria beata, uma pessoa não sabe qual é a marca, às vezes, não é? Porque é só aquela pontinha. E é um bocadinho... Não é só ter um conhecimento. É impossível, às vezes, identificar... Identificar a beata em si, não é? Mas, de qualquer maneira, eu também digo, quando apanho beatas para reciclagem, encaminhamos, nós apanhamos todas. E, possivelmente, já apanhamos algumas, sem dúvida, desse tabaco eletrónico. E são todas encaminhadas para a reciclagem. Agora, o que é que eles fazem na reciclagem é uma excelente questão. E eu também estou aqui também para aprender. Mas posso dar o contacto da Biataki, que talvez está mais por dentro deste assunto da reciclagem e que poderá responder a essas questões. Eu não sei se a Biataki, por acaso, está no vosso festival. Agora, vou só... Eu não sei se já está aqui a compartilhar. Acho que não. Vou partilhar... Está sentente. Assim, neste momento, assim, está mais... Acho que não... Não conseguimos ver. Queria só. Agora, não consigo ver o PPT. Ok. Se calhar os participantes conseguem confirmar aqui o que é que conseguem ver. Agora, deixaste partilhar. Exatamente. Agora já estou mais aqui. Pronto. Para... Se são e se são recicláveis. Pronto. Lá está. Depende muito da composição e de muitas marcas. É como eu diria. Alguns que são biodegradáveis muito possivelmente não são porque já não têm essa parte. ou então o processo de reciclagem é inteiramente diferente. Ok? Toda esta criação também queria alertar. Mesmo os plásticos. Se calhar já ouviram falar nos bioplásticos, não é? Que dizem que eu sou um plástico verde. É muito complexo. Tem-se tudo tornado muito complexo por todos estes polímeros, portanto estes materiais que se vão inventando muitas vezes com muito boas intenções, mas às vezes não são assim tão inócuos e às vezes torna-se tão difícil identificar uns dos outros. Os plásticos normais dos bioplásticos, por exemplo, alguns bioplásticos são inteiramente biodegradáveis. Mas muitos deles, como dizem que são compostáveis, uma pessoa pode pensar que está a usar algo mais verde e biodegradável, mas isso não acontece, por exemplo, em ambiente marinho. Não é? Acontece apenas num compostor com determinadas condições de temperatura e de oxigênio, falta de oxigênio. Portanto, é complicado às vezes até identificar os próprios plásticos. será isto um plástico? Às vezes agora já se começam a aparecer bioplásticos, que é eu sou o plástico verde e esses não dão para reciclar, por exemplo, os bioplásticos. Não dá para pôr num ecoponto, quer dizer, não é todos, ok? Lá está a complexidade. Existem bioplásticos que são iguaizinhos aos plásticos normais, mas que são produzidos a partir de fontes biológicas, por exemplo, como a cana-do-açúcar e assim. Esses são iguaizinhos, mas produzidos de outras fontes, ok? E dá para reciclar porque são iguaizinhos em nível químico. Mas depois há outros bioplásticos e isto aqui eu também queria hoje partilhar que é uma complexidade técnica muito abrangente e nem sempre é simples e portanto ao simplificarmos também o nosso consumo e estarmos atentos a esta esta informação podemos contribuir de forma mais informada mas também é normal surgirem muitas dúvidas e também quero partilhar consigo que é normal surgirem dúvidas relativamente a todos estes assuntos porque também estão sempre a ser inventados novos materiais e às vezes não é simples mas de qualquer maneira eu posso dar o contato da Biataki e talvez eles saibam informar o processo de reciclagem se são ou não. Alguns vão de ser porque têm a mesma composição mas outros não devem ter a mesma composição Carla peço desculpa não estar a ser mais conclusiva mas realmente alguns temas e eu tenho formação nestas áreas não são simples não são nada simples nada e eu gostaria de saber pronto entretanto não sei se queria só aqui muito resumidamente já falámos então deste também existem outras práticas por exemplo pode ver no YouTube aproveitar uma t-shirt velha mesmo com buracos para fazer um saco um saco é uma técnica também muito simples muito gira nós vamos fazer em breve um vídeo sobre isso por exemplo esta é outra ideia outras ideias por exemplo eu tenho aqui estes há quem use também use os CDs também de várias formas até para como espantar às vezes para fazer tipo espantalho não é nas árvores dos insetos acho que também espanta um pouco os insetos mas também podemos usar por exemplo como bases de copos e estas capinhas por exemplo esta capinha que eu tenho aqui que está estragada já não dá esta parte partiu já não dá para pôr aqui mas por exemplo dá uma excelente moldura porque ela abre e realmente é dar lixo à criatividade naquilo que já pode não ter uso será que é mesmo assim e dá uma ótima moldura dá para colocar assim e dá para como isto tem aqui uma película de plástico dá para ver aqui fotos outra ideia que eu também tenho por exemplo os dossiers antigos que às vezes tem aquela parte mental não é que eu nem sei não dá bem para colocar não é com o ponto azul porque tem esta componente aqui de metal e plástico a não ser que se corte às vezes quando está muito enferrujado um dossier algo que não dá muito jeito por exemplo também pode dar assim que é cortar estas abas cortar aqui neste espaço espero que está cortar até aqui assim aqui e aqui deitar esta parte pronto fora infelizmente nem sempre dá para reciclar embora aqui diga que por exemplo esta pecinha esta pecinha é reciclável esta aqui este dossier está bom mas eu tinha um que estava antigo e o que é que eu faço tenho aqui esta placa não é de cartão que pode ser usada para várias coisas mas também uma coisa que nós necessitamos muito no movimento é aquelas plaquinhas que às vezes uma pessoa compra de plástico é inteiramente dispensável com uma molinha destas também que uma pessoa já tem em casa dá para colocar aqui folhas e assim uma placa para escrever é excelente por exemplo é mais uma ideia para quem desejar usar no fundo há sempre um bocadinho de desperdício ok e eu creio que podemos sempre inventar formas de fazer que minimizem o desperdício mas como eu digo é o progresso e não a perfeição sempre em tudo em tudo tem aqui uma questão da Carolina Gouveia que diz que segundo o que dizem as entidades que recolhem e tratam o lixo só as embalagens de plástico são recicláveis todos os outros produtos de plástico não se podem reciclar brinquedos por exemplo não se podem reciclar queres fazer aqui algum comentário à pergunta da Carolina se é uma pergunta ou se ela está a clarificar eu que acabei por não perceber sim mas eu posso fazer aqui só um comentário é assim só aquilo que é considerado embalagem ok isto tem a ver com a responsabilidade na sociedade ponto verde porque existem os produtores que pagam não é para para que os seus os seus plásticos ou as suas embalagens sejam recicladas e tem a ver com o que é considerado embalagem ou não não é apenas o plástico ok por exemplo o tetrapaque esta é a cal que eu falei não tem apenas plástico também tem cartão e por isso que há pessoas que confundem e colocam o tal tetrapaque no ecoponto azul que antigamente era assim pronto mas agora não é aquilo tem cartão tem alumínio e tem também plástico mas vai para o ecoponto amarelo porque eles depois fazem esta separação e separam os vários componentes da embalagem em separado pronto agora é aquilo que é considerado embalagem isso tem toda a razão é portanto todas as embalagens seja destas que estávamos a falar de tetrapaque por exemplo as palhinhas não são não é suposto colocarmos no ecoponto amarelo primeiro não é porque não é considerado uma embalagem por exemplo não é não é considerado e portanto eles dizem mesmo qualquer qualquer empresa que faça esta recolha e depois faça a triagem e o tratamento diz mesmo as palhinhas não são para colocar no ecoponto quem diz as palhinhas diz outros objetos como esses como estava a dizer seja brinquedos de plástico os brinquedos podemos muitos deles podemos dá-los e agora felizmente também já há lojas que podemos não só dar como revender não é? já há lojas de segunda mão também para brinquedos por exemplo se estiverem totalmente partidos se calhar também há maneira eu vi um vídeo recentemente que dá também para reinventar certas componentes mas pronto isto é preciso também dar lixo à criatividade e se calhar pesquisar um bocadinho ver o que é possível fazer com certos objetos porque há coisas maravilhosas se calhar depois há de haver sempre desperdício infelizmente é verdade e muitos dos componentes dos brinquedos em particular se calhar são plásticos que nem sequer são recicláveis infelizmente mas todas as embalagens de plástico são recicláveis as embalagens normalmente sim os pratos de plástico também também são considerados como embalagens e não se esqueça que o ecoponto amarelo também pode colocar os metais ok? portanto todas as latas de alumínio e o alumínio é extremamente reciclável é muito importante reciclar todas as latas de conserva também pode usar as latas de conserva como como para colocar canetas e assim lá dentro ou como copos pintar e fazer essas criatividades todas também pronto mas também dá para reciclar não é com o ponta amarelo ok? espero ter elucidado um bocadinho mais relativamente a esse assunto e obrigada pela partilha pronto a Carolina estava aqui a referir que tinha feito esse comentário por causa da pecinha do dossiê que tu tinhas dito que é reciclável da minha experiência que eu também tenho é que existe também uma grande diferença entre o material ser reciclável e ele ser efetivamente reciclado eu agora vou dizer ok? é assim existe o que é que eu vou dizer ok? é assim as palhinhas não devem ser colocadas no ecoponto ok? mas eu também já falei com não vou pronto não vou dar nomes mas existem muitos plásticos que supostamente não deviam ser colocados no ecoponto e são não é? pronto existem muitas coisas que não são plásticos que também lá são ou plásticos ou alumínios seja o que for que lá são colocados e que não são mesmo recicláveis mas existem muitas coisas que que não foram não houve essa contribuição para reciclar não é? e portanto supostamente não deviam ser colocadas no ecoponto mas que são recicláveis lá está que não são são recicláveis e muitas são recicladas acabam por ser recicladas inclusive é palhinhas e eu vou dizer por exemplo não sei se conhecem a empresa a Estroplaz porque eles quando fazem a triagem eles selecionam aquilo que realmente supostamente é realmente considerado embalagem não é? mas depois existem muitos detritos de plástico que lá vão ter que eles juntam tudo e são chamados plásticos mistos e esses plásticos mistos muitas vezes têm este tipo de plástico que as pessoas põem na mesma no ecoponto não é? que não deviam e põem e muitas vezes depois aquilo é tudo vai são termoplásticos aquilo tem um processo de vão ser novamente através do calor derretidos e para depois darem origem a um plástico reciclado e muitas destas coisas acabam por ir lá parar agora não se deve colocar realmente no ecoponto mas lá está muito bem uma observação muito bem feita aqui provavelmente eles dizem aqui este símbolo diz que é propileno portanto pode-se pôr agora porque tem aqui o número 5 e diz mesmo tem este símbolo eu vou ver se consigo mostrar ah creio que não mas pronto é assim aquelas setinhas que dá são assim umas setinhas depois tem um número lá dentro não sei se já verificaram em certos plásticos isto aqui identifica o plástico e dá para ver se é reciclável ou não e neste caso o número 5 é reciclável e realmente este objeto provavelmente não deve ser considerado como um objeto a colocar num ecoponto amarelo mas eu sugiro sempre neste caso certas embalagens se tiver dúvida verifique se tem aquele aquele simbolzinho da sociedade ponto verde que é uma setinha verde dentro de um círculo não sei se já viram se tem esse símbolo muito provavelmente o produtor pagou para colocar na reciclagem ok depois fazer o processo da reciclagem e em princípio pode colocar mas teria que ver caso a caso mas tem toda a razão esta é reciclável mas possivelmente não dá para colocar num ecoponto também temos aqui outro comentário de um participante que diz põe num ecoponto amarelo embalagens sacos etc mesmo na dúvida e como forma de pressão pois talvez obriga a criarem outros segmentos na reciclagem pronto é assim eu já trabalhei para uma empresa de reciclagem ok e portanto estou mais ou menos por dentro desse assunto numa ação de sensibilização eu vou eu percebo essa perspectiva mas muitas vezes quando nós colocamos coisas que não são nós estamos a dificultar o processo de triagem no local de triagem e eu creio que os trabalhadores que veem isso não vão ter real atenção às pessoas que colocam lixo que não devia ser lá colocado aquilo que vão ver é olha alguém colocou isto indevidamente aqui pronto e acho que para ser mais efetivo será acho que mais construtivo será sempre contactar para que se inventem novos métodos e de reciclagem que se tenha mais atenção e também reduzir tanto quanto possível o consumo desse tipo de plásticos porque é possível nós sabermos o Movimento Sem Palhinhas também fez um artigo que saiu num blog eu posso partilhar também essa informação para quem quiser dos tipos de plástico lá está que são recicláveis ou que são que são recicláveis mas também aconselho a ver o site da Sociedade Ponto Verde que tem lá muita informação do que pode colocar no ecoponto ou não e se tiver alguma dúvida contacte contacte também a entidade responsável por fazer a recolha e a triagem saber posso ou não colocar isto no ecoponto e se ele disser que não fazer essa sugestão dizer mas porquê isto é fazer lá está a sugestão e despertar consciências nesse sentido porque colocar no ecoponto aquilo que é indevido aquilo que a perspectiva que eu tenho é que já há tantas pessoas que colocam que não sabem fazer reciclagem ou que não têm atenção ao que é o ecoponto muitas vezes no ecoponto colocam lá aquilo que não deve ser por exemplo há muitas cargas que vão para o ecoponto há pessoas que colocam por exemplo lixo orgânico no ecoponto amarelo e na altura da recolha se tiverem lá muitas coisas que não são que não são para estar no ecoponto amarelo aquilo que eles fazem é deitar isso tudo para o lixo porque porque vêem isso como uma carga contaminada tão contaminada que não vale a pena ir para a triagem e e é muito complexo a nível da triagem todo este processo e acaba por ir diretamente tudo para o lixo e portanto o trabalho que se calhar os outros tiveram de cuidado a separar tudo corretamente misturado com coisas que não deviam lá estar leva a que tudo vá a parar ao lixo e também quero alertar para isso ok e portanto eu entendo a sua perspectiva mas ao mesmo tempo também tem que dar aqui a realidade e é isso que acontece e infelizmente infelizmente esse tipo de colocar lá no ecoponto dilui-se esse ato eu acho que se dilui um pouco e não passa a mensagem de que estou a deitar aqui algo que devia ser reciclado eu espero estar a passar esta mensagem acho que voltamos daqui ao início não é? que o importante é primeiro reduzir depois reutilizar e só depois reciclar é assim nós já estamos aqui no final da sessão já são 11h20 portanto já passámos aqui um bocadinho da nossa hora eu queria só dizer aos participantes da sessão que permitimos que vocês falem agora portanto se quiserem fazer algum comentário se tiverem aqui agora uma dúvida final podem ativar o vosso microfone já que agora somos aqui um grupo mais pequeno e fazer aqui o vosso comentário final porque já estamos aqui um bocadinho a fechar a sessão bom dia bom dia este é um tema que me interessa muito e muito obrigada porque aprendi coisas e vamos tentar de certeza já tinha experimentado fazer as carteiras há uns anos atrás quando era adolescente agora com o meu marido de fuma vou experimentar fazer desta forma relativamente à questão da reciclagem acho que é mesmo essa a ideia que deve passar eu própria também no âmbito do meu trabalho já visitei um centro de triagem é um trabalho muito difícil só a visita já custa bastante por isso estar lá todos os dias a trabalhar não é fácil e nós com as nossas ações prejudicarmos o trabalho daquelas pessoas não vai adiantar nada acima de tudo temos é que evitar consumir esse tipo de produtos que não podem ser reciclados ou então dar-lhes um outro uso como foi o que falámos aqui para evitar que o destino seja o lixo e que não haja mesmo nada a fazer a seguir senão queimar ou pôr num aterro e a reciclagem não é solução pensarmos que vamos resolver tudo reciclando mais 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 não temos que reduzir porque a reciclagem não é o futuro não é a solução não vai resolver o problema que temos era só isso que eu queria deixar mas obrigada muito obrigada sem dúvida sem dúvida sem dúvida é um ponto importante até porque a reciclagem é mais fácil por exemplo para os vidros para os alumínios para o plástico é muito complicado sem dúvida há certos plásticos que são mais fáceis do que outros e ainda bem que existe a reciclagem ok porque realmente ainda é algo que nós usamos pronto mas realmente não é a solução e a reciclagem do plástico infelizmente é algo que tem muitos muitos problemas muitos muitos sem dúvida mas pronto cada vez se vê mais coisas também não sei se já repararam neste último ano devido a todos estes esforços da economia circular de reintrodução de plástico reciclado em muitos em muitos objetos inclusive é também o meu companheiro também compra queijos frescos assim em umas embalagens eles dizem mesmo plástico reciclado já a embalagem infelizmente realmente o plástico é uma diversidade imensa e muitos não são facilmente recicláveis pronto depende muito dos plásticos como eu estava a dizer se alguém quiser saber mais informação dos tipos de plástico depois por favor não sei se podemos manter aqui o contacto mas é só é só enviar um e-mail ou dizer que eu terei todo o gosto em partilhar eu acho que a Luísa também queria fazer aqui um comentário porque ela tinha levantado a mão aqui no chat sim entretanto tinha desligado mas sim é só para dizer que eu estou à corrente da maioria desses problemas da reciclabilidade dos plásticos e da enorme dificuldade que é separar e aproveitar mas eu não consigo deixar de colocar no ecoponto amarelo tudo o que eu sei que são plásticos recicláveis embora não sejam embalagem porque acho que a definição que foi escolhida de escolher como embalagem o critério para reciclar absolutamente abstruso o que conta não é o produto que conta é o material e portanto não consigo respeitar o facto de só colocar embalagens tudo o que é plástico e que eu sei que é reciclável eu coloco porque aquilo é material fabuloso e deitem fora se quiserem mas eu não sou capaz de deitar fora e portanto coloco no amarelo é uma coisa que eu posso fazer a pergunta posso fazer essas coisas todas corretas mas eu sei qual é a resposta isto tem a ver com a definição do sistema e como eu discordo em absoluto como isto foi concebido e portanto eu sei que quem faz um taparuer não paga para a sociedade de ponto verde e portanto basicamente a sociedade de ponto verde só trata daqueles produtos que lhe pagam e portanto escolheram embalagens e eu discordo acho que isso não faz sentido nenhum é estúpido e portanto lamento mas continuo a pôr umas coisas de plástico no amarelo mesmo e espero que alguém olhe para aquilo porque são volumes ainda e aproveitem porque é um plástico bom e é reciclável e principalmente os plásticos duros e portanto temos pena eu entendo a sua visão e não é frustração mas é entendo essa é frustração com o sistema não é e crítica e crítica ao sistema eu também estou consigo na crítica agora e também lhe vou dizer há muitos plásticos que vão parar e que efetivamente embora não sejam considerados embalagens são reciclados ok mas pronto a minha a minha perspectiva é sempre de também facilitar facilitar o trabalho das pessoas de triagem é como lhe disse essa arte em si pode prejudicar o trabalho de todos aqueles que entretanto colocaram nesse mesmo ecoponto as suas embalagens devidamente separadas pronto é só o que posso partilhar relativamente a esse assunto não não estou aqui para julgar estou só apenas para sensibilizar e informar e sem dúvida podemos juntar nos para exigir uma mudança aí inteiramente de acordo e conto conto connosco e comigo em particular para fazer essa pressão cada vez maior sem dúvida mas como digo também a reciclagem necessitamos de agir na reciclagem mas também gostaria de voltar ao ponto da redução da redução e consumir cada vez menos plásticos que sabemos que a partir de ou não são reciclados ou não são recicláveis e ter essa atenção ter essa atenção ter essa atenção cada vez mais presente no nosso dia a dia e nas nossas formas de consumo acho que isso é muito importante eu por exemplo o exemplo do iogurte eu agora compro uma marca de iogurte que é mais cara só porque é de vidro e dou esse não não quero mais embalagens plásticas então pago mais mas pronto a embalagem é de vidro bom não sei se temos aqui mais alguém que queira que queira falar realmente já estamos aqui nas são as e meia a Diana queria relembrar que num programa online do nosso site temos todas as informações sobre as organizações sobre os contatos da Inês sim do movimento sem palinhas temos tudo o que que a gente precisa depois para ficar em contato e conhecer melhor as iniciativas sim era só para relembrar isso Inês não sei se queres deixar aqui uma mensagem em final queria só agradecer realmente estar aqui hoje foi uma alegria partilhar e também este debate muito interessante que trouxe ao de cima realmente toda esta sobretudo a problemática também da reciclagem e esta problemática da reciclagem também está na raiz de muitos maus de todos os plásticos nos oceanos também porque muitos dos plásticos que não são reciclados ou recicláveis como sabem nós portamos este lixo para fora e depois muitas vezes vai parar nem sabe onde já e escapa para infelizmente para vai parar ao mar aos oceanos ou então a outros países e mesmo no nosso país também importamos lixo mas pronto e pronto mais uma vez apelar a esta redução redução e este repensar nos nossos hábitos de consumo e também entender que a caminhada é realmente uma evolução um progresso não é uma perfeição que existem estas questões e que todos podemos fazer a diferença nos nossos pequenos gestos nos nossas pequenas mudanças passo a passo e que juntos também podemos realmente também fazer pressão para que as coisas mudem e que estamos aqui inteiramente disponíveis para isso mesmo qualquer coisa contactem-nos também nesse sentido e muito obrigada aqui ao festival pelo convite foi uma alegria e desejo de continuação deste festival que vai ser maravilhoso agora também pretendo participar mais muito obrigada a todos este workshop faz parte do mundo LX o festival de sustentabilidade que começou ontem e que vai decorrer até dia 17 de outubro no nosso site umundo.pt podem consultar a programação completa e podem se inscrever nos eventos que ainda têm vagas online muito obrigada a todos por terem participado muito obrigada e obrigada por terem participado obrigada obrigada a todos obrigada e obrigada Obrigado. Carla, ainda está aí alguém? Eu não sei se eu... Sim, sim, estou a ver como fazer o stop recorde. Se calhar interrompo a gravação, eu tenho aqui um botãozinho. Não sei. Sim, sim, sim.